Boa rapaziada, olha, hoje aqui invadi o quarto, pelo título aí vocês já deve ter visto quem é, hein? Olha com quem eu tô aqui hoje, ó, com o homem. E aí galera, beleza? Tudo bem? Ó, Viana, o prazer é meu estar aqui, cara. Agora eu tô em casa. Nada. Ó, a gente gravamos um, vamos gravar aqui uns episódios pra postar lá no Instagram, no TikTok. Quem não segue a gente lá é só seguir Júnior e Viana e Emerson. E aí Viana, mostra aí onde é que você tá hospedado aqui pra galera. Nós estamos hospedados aqui no San Rafael, São Paulo. Que é o desmantelo aqui, meu é grande aí. Ó, rapaziada, invadi aqui as intimidades de Júnior e Viana, as bagunças aí. Os sapadinhos estão todos chiquinhos de barra. Olha aí, ó. Mas é assim mesmo. E aí, filha, como é que essa... Mais uma turnê aqui em São Paulo, né? Uma turnê de cordebol, né? Não pode faltar. Olha aí. Olha aí, rapaziada, a bagunça aqui. Vou mostrar o quarto aqui do homem pra vocês aqui, ó. Olha aí. Até o aí. Um Júnior. Ah, tirando um puxinho medonho aí, Viana. É o sono medonho. Mas aí, Viana, mais uma turnê aqui de São Paulo, né, velho? Como é que... Mais uma turnê, graças a Deus. Dessa vez, quase 15 dias, então, que vamos ficar aqui, né? A gente já tocou a semana passada toda. As festas, graças a Deus, foram todas boas. Aí tem hoje e amanhã, o CTN. E toca todo dia na outra semana aí. Quando for segunda-feira, nós estamos de volta no Ceará. Essa turnê aqui em São Paulo tem uns 15 shows, hein? 16 shows. 16 shows, graças a Deus, né? É, a gente tá diferente, né? Porque as outras bandas vêm, faz uma festa e vai embora. É, exatamente. Faz dois, três dias. A gente vai passar uma, duas semanas aí tocando. Tá quase morando em São Paulo já. Tá morando. Mas que coisa boa, né? Que os nordestinos que moram aqui em São Paulo acompanham a gente. Sempre que a gente vem, graças a Deus, as festas são todas boas. Então é só agradecer a todos os nordestinos aí. Tanto que gostam do Raquel Bando Forró. Mas eu acho que hoje não é só o nordestino, não. Hoje você conseguiu um público de muita gente, né? Não é só a galera do nordeste, não. A gente tava tocando ontem, aqui em São Paulo. E todo mundo que vai no camarim, eu sou meio curioso. Eu faço minha pesquisa sozinho. Eu não faço minha pesquisa. Aí entra, eu quero saber de onde é. Pergunte se é da onde? É do Ceará? É da Bahia e tal? Hoje a galera que vai mais no teu show, assim, do nordeste. Hoje no nordeste, tem muita gente do nordeste que mora aqui. Mas é mais da Bahia, do Ceará. Mais cearense. Mais cearense, né? A galera do Ceará vai em pesas. Mais cearense, vai em pesas. Mais vai dos estados tudinhos. Agora vai mais do Ceará devido a Banda C, né? Cearense. Aham. Então vai mais cearense. Mas vai muito paulista também, né? Vai, vai paulista. A galera até é bastante conhecida aqui dentro, hein? Eu chego lá e tal. É engraçado hoje aqui na rua, né? Que eu fui lá no outro hotel, como salar. Tinha uma comidazinha caseira lá. Eu digo, não, vamos sair lá. Comidinha, um feijãozinho e tal. Aí fomos andando a pé na rua, os garintos e tudo. Ah, eu junto, Viana, cara. Eu vi sua matera, você lá, com os músicos e tal. Bom demais, né? A gente chegar na maior cidade do Brasil e... Até os paulistas conheciam. Mas assim, Viana, quando você passa na rua, a galera te reconhece, grita. Você é um cara tímido ou você age de boa assim, velho? Não, eu sou meio, meio, meio cabulado. Eu sou matuto, mano, pra tudo. Até pra dar entrevista e essas coisas. Às vezes eu fico pensando o que eu vou falar, né? Porque às vezes eu acabo falando alguma besteira e se timo com a palavra velha bicha que a gente fala. Então tem que ter o maior cuidado do mundo até em falar em público. É, mas eu sei que essa pergunta é boba, mas só pra finalizar, é uma pergunta que acho que ninguém nunca lhe fez. Tu tá passando 15 dias aqui pra São Paulo, tu largaria a tua roça pra vir morar em São Paulo? Não, nem amarrado pelos... A gente não matou, tu zol. Aí, ó. Eu, na verdade, não largo a minha cidade pra morar em canto nenhum. Não larga não, né? Larga não, porque... É uma paixão mais grande que eu tenho, né? Na cidade que eu moro, ele dá cima. Acaba da roça igual eu, rapaz, que passe um dia correndo atrás de bichos, aí a gente faz o quê aqui em São Paulo? Não dá não, né, Viana? Não tem nenhum cavalo, não é uma vaca pra entrar atrás, não dá certo não. Só o carro mesmo. Só o carro. Mas é isso aí, Viana. Eu te agradeci aí por você ter me aceitado aqui. Sucesso, eu sei que Deus abençoe. Amém, abençoe a nós todos. É isso aí, rapaz. Pede pra galera se inscrever no canal aí. Bora, galera. Todo mundo se inscrevendo aí no canal do Homem aí. Eu curto o Viana também, né, velho? Não esquece de mim não. Tamo junto. Chama. Não esquece de mim não esquece de mim não esquece de mim.